Essa questão do negociar melhor com os fornecedores, ela vai muito de encontro também com o planejamento. Então, não adianta simplesmente martelar na cabeça do fornecedor, eu quero o preço mais baixo, eu quero o preço mais baixo, que não é assim que funciona. E nem muito menos sair atirando para tudo quanto é lado, quando a gente fala de fornecedores. O fornecedor, ele tende a te ajudar mais, você vai ter uma relação muito mais forte com o fornecedor, justamente quando você é planejado. Porque se na ponta da marca ou do lojista a gente tende a reclamar, às vezes, dos fornecedores, o fornecedor também é uma empresa, e as marcas e as lojas, enquanto clientes deles, também dão bastante dor de cabeça, eles também têm as dores que vocês têm como empresários. Então, é muito importante a gente ter essa empatia e esse relacionamento, que da mesma forma que a gente quer que o fornecedor entregue no prazo para a gente, na quantidade correta, que a gente quer ter uma negociação de preço de pagamento mais bacana, que facilite um pouco mais para a gente. Isso é sempre uma via de duas mãos. Então, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, o comprador, a marca ou a loja que vai comprar nesse fornecedor, ele já chega muito mais preparado, já com planejamento de compra, já sabendo o que ele quer, e que sabe fazer a gestão também nesse estoque, ou seja, também faz os repiques, faz novos pedidos com uma frequência adequada, o fornecedor começa a perceber que ele está lidando com alguém que realmente é profissional.